Olá pessoal, eu sou o Alexandre Strach e esse é mais um episódio da série Digitalizando. No episódio de hoje vamos falar sobre o uso de templates. Parece algo trivial e até óbvio, mas o uso de templates ainda é bem pouco comum no dia a dia das pessoas, com exceção de dois momentos onde normalmente se utiliza um template. Quando você vai criar uma apresentação é normal que a sua empresa já tenha um padrão de apresentação que funciona como um template e você utiliza a partir daquele padrão para criar as suas novas apresentações. Como não é assim, às vezes as empresas compram designs e padrões de apresentação para que sejam utilizados no momento em que se criam as novas apresentações. Além do caso de apresentações, as equipes de desenvolvimento de software, criação de produtos digitais, também estão bastante acostumadas a utilizarem templates ou frameworks que facilitam e aceleram a criação de produtos sem ter que tomar o cuidado de criar cada detalhe que, por exemplo, já está pré-pronto em um determinado framework. Tirando essas duas outras situações, apesar de, na esmagadora maioria das ferramentas digitais, existir a possibilidade de uso de templates, as pessoas não o fazem e perdem uma grande oportunidade de criar a partir de algo que já está pronto, ou seja, sem ter que reinventar a roda. É muito mais fácil você alterar aquilo que você não necessita de um template já pronto do que iniciar do zero, criando ou se arriscando a ter que lidar com diversos pequenos detalhes e problemas que passam desapercebidos quando você começa. Mas quando você vai realizar a tarefa, se dá conta que está faltando vários detalhes que quem cria o template já passou pelo problema e já está entregando esse probleminha ou esse detalhe já resolvido. Enfim, eu vou mostrar agora como se utilizam templates em duas ferramentas digitais que temos utilizado com regularidade aqui nos vídeos da série Digitalizando. Mas o que é válido para essas duas é válido para qualquer outra. O que eu espero é que vocês percebam a grande vantagem de utilização de templates para a realização das suas tarefas. Além de ser fácil, o ganho é muito significativo. Enfim, chega de papo, mãos à obra, vamos ver como se faz. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, deixe o seu like porque o feedback é interessante para nós. Então vamos lá pessoal. Eu vou mostrar agora como usar templates no Notion. Logo depois eu vou mostrar também como utilizar em Noirtable. Essas duas ferramentas, o Notion e o Airtable, elas têm aparecido constantemente aqui na nossa série Digitalizando porque são duas ferramentas muito interessantes para ganho de produtividade e para acelerar a forma de você fazer o controle das suas informações, sejam elas de que tipo forem, utilizando ferramentas diferentes das ferramentas tradicionais como as ferramentas de produtividade da Microsoft. Então eu já criei aqui dentro desse ambiente, vocês já viram esse ambiente, ou seja, esse ambiente aqui foi utilizado pelo Maurício no início da série Digitalizando. Eu já criei aqui uma outra página para que a gente, a partir dela, crie em cima de templates. Então vamos imaginar que eu quero controlar os meus projetos do próximo trimestre e eu vou controlar o meu portfólio de projetos a partir dessa página com os diferentes projetos que eu vou trabalhar. Poderia entrar aqui e construir livremente a minha estrutura de controle do meu projeto, mas é muito mais interessante eu partir de algum template que já esteja estruturado para fazer controle de projeto. Então o que eu vou fazer? Vou entrar aqui nessa parte de templates e vão aparecer de cara uma lista de opções de templates já criados pelo Notion. Mas se eu quiser, eu posso entrar aqui embaixo na galeria completa e aparecerão os templates que são criados pelo Notion, assim como os que são criados pela comunidade. Aliás, essa é uma forma bastante interessante de você contribuir com a comunidade. Ou seja, pegando alguma página, alguma estrutura de controle que você tenha feito para controlar algo do seu dia a dia e transformá-lo num template e disponibilizar para a comunidade. Além de você estar ajudando outras pessoas que podem ter o mesmo tipo de problema e gostariam de organizar da forma como você está organizando, você também vai estar ganhando notoriedade com a comunidade ao disponibilizar o seu template. Vou procurar aqui um template voltado para Project Management. Aparece aqui a lista. Eu já usei esse daqui da Notion. Eu gosto dele. Vou utilizar este template. Então ele aparece aqui para mim. Ou seja, como é que ele organiza o projeto, ou seja, quais são as áreas e tal. Não quer dizer que eu seja obrigado a utilizar toda essa estrutura, mas a gente vai partir dela. Então eu vou duplicar esse template. Vou mandar ele duplicar para dentro da área que eu estou usando no Notion. E vamos voltar para ela. Quando eu voltar aqui para o Notion, ele apareceu aqui, duplicado. Ele sempre aparece na área privada. O que eu vou fazer? Vou movimentar para dentro do meu trimestre. Ele apareceu aqui. Então agora, dentro da minha página do meu trimestre, eu tenho projetos e eu tenho essa primeira entrada que é Project Management. Eu posso renomear isso, que é o que eu vou fazer exatamente agora. Vou renomear isso para, sei lá, nova funcionalidade no produto X. Então, como é que vai ser esse meu gestão de projeto? Eu posso dizer aqui na parte genérica, ou seja, de descrição genérica do projeto, o que eu vou fazer? Inclusão de uma nova funcionalidade para controle de clientes no produto de pedido de compra. Pronto. Ok? E aí eu tenho todas essas outras áreas aonde eu já ganho prontas para que eu simplesmente comece utilizando. Pode ser que eu não queira, por exemplo, trabalhar com esse pré-planejamento, que também vai abrir uma estrutura. Eu não quero isso. Não vejo a necessidade. O que eu faço? Venho aqui e apago o pré-planejamento. Pode ser que eu também não queira a parte de pesquisa para poder entender o que eu vou desenvolver. Eu já tenho isso pronto. Eu não quero documentar essa coisa. De novo, vou lá e apago. Mas pode ser que eu queira algum outro tipo de informação. Eu vou aqui e coloco. Qualquer novo tipo de informação que eu quiser controlar, eu posso vir aqui e criar automaticamente. Por exemplo, controle de testes. controle de testes. Certo? Eu posso vir aqui e eu transformo isso daqui numa página. Vou escolher aqui. Espera aí. Vai ficar mais rápido se eu apagar isso aqui. Eu venho aqui, crio uma nova página. Certo? Eu vou chamar ela de controle de testes. Acho mais fácil fazer desse jeito. Venho aqui, movimento para dentro do meu trimestre. Certo? Ele vai ter entrado aqui. O que eu faço? Pego essa página, arrasto ela aqui para dentro de nova funcionalidade. Ela vai aparecer lá embaixo. Eu arrasto ela para a posição que eu quiser. Eu vou controlar, vou colocar aqui. E aí, como vocês já sabem, você pode colocar ícone, pode mudar e pode colocar todo o controle que vem entender. E assim, você pode fazer para todos os seus projetos. Ou seja, pode ser que você não queira novamente esse tipo de controle de projeto. Não tem problema. Você vai lá nos templates, busca algum outro que faça sentido para você que pode não ser esse. Verifica se ele tem aquilo que você está buscando. Porque você vai ver a página aqui antes de colocá-la no seu ambiente. Certo? Vamos pegar esse outro aqui que é diferente. Essa aqui é a explicação daquele que a gente já viu. Então, vamos pegar o outro. Tem esse daqui. Vamos ver se esse não é o que a gente está buscando. Enfim, acho que já ficou claro para você que é possível buscar N tipo de templates e adicionar a sua página. Enfim, no Notion é isso. É muito fácil de fazer. Recomendo que utilizem os templates. Agora vamos fazer a mesma coisa, a utilização de templates no Airtable. Esse ambiente aqui foi um ambiente que nós já utilizamos em vídeos anteriores para demonstrar a funcionalidade do Airtable. Eu vou utilizar esse mesmo ambiente para a gente criar, por exemplo, o controle de projeto de uma forma menos documental do que a gente fez no Notion. Então, vamos supor que eu quero simplesmente controlar fases e pequenas tarefas. O que eu vou fazer aqui? Vou vir em templates que são os templates criados pelo Airtable. Se você quiser ver os templates criados pela comunidade, ele está nessa outra entrada de menu chamada Universe. Então, eu vou aqui nos templates. Primeiro, vou utilizar um criado pelo próprio Airtable e vou na parte de Project Management. Ele tem vários aqui que ele sugere, inclusive OKRs para quem está utilizando. Eu vou simplesmente escolher o controle de projeto o mais simples possível. Ele mostra aqui quais são as opções, ou seja, como é que funcionaria. E eu posso utilizar esse se eu quiser. Vamos voltar e dar uma olhada em outras opções. Vou pegar esse simples, esse mais simples aqui, porque o outro ainda tinha muitas opções e para efeitos de demonstração eu vou pegar um mais simples. Mas você pode escolher aquele. Certo? Ele tem projetos e fases. Está bom para o que eu quero agora. Então, eu vou usar esse template. Ele vai me perguntar em qual workspace eu quero colocar. Eu vou colocar em catálogo de vídeos mesmo e vou adicionar. Pronto. Ele veio parar aqui na minha área. O que eu vou fazer? Vou renomear, vou chamar de próximos vídeos. Ou seja, vai ser o controle de próximos vídeos. E eu vou entrar aqui e vou começar a colocar do jeito que eu quero. Certo? Eu vou dizer que o primeiro projeto de próximos vídeos é nova série de criação de produtos digitais. Ok? Eu não vou ter nenhum desses outros dois porque não fazem sentido para mim. Eu já apaguei. Certo? Que tarefas vão ter o meu projeto? Vai ter uma tarefa de pesquisa de frameworks. Vai ter que vai ser feita por mim. Vou botar aqui meu nome. Certo? Essas outras eu já vou apagar logo de uma vez porque eu não vou estar utilizando. Certo? Deixa eu apagar. Deixa eu fazer com que elas desapareçam. Pronto. Notes. Pesquisar pelo menos cinco frameworks. Certo? Ele vai fazer parte de que projeto? Do nova série de criação de produtos digitais. ok? Então, eu não preciso dessas fotos porque não fazem sentido para a criação. Eu não vou criar montanhas russas. Adoraria, mas não tenho a mínima ideia de como se faz. Os notes do meu projeto. demonstração de como utilizar frameworks ágeis para criação de produtos digitais. Certo? Posso dizer quando é o meu deadline. Vou dizer que o meu deadline é por exemplo no dia 30 de novembro. Espero estar com isso terminado. Ele é um projeto de alta prioridade. Próximo pode ser um novo projeto. Pode ser convidado iniciar iniciar uma série internacional. Certo? Aqui, ou seja, fica claro que eu só coloquei uma fase no projeto anterior que inclusive eu vou chamar de research, mas você estaria colocando todas as fases do seu projeto aqui e obviamente associando ao projeto. então fiz simplesmente coloquei uma mas você obviamente não vai ter um projeto com uma fase só até porque você não vai ter só a fase de research você vai ter todas as outras fases para serem consideradas planejamento e tal. Enfim, aqui eu posso colocar outro projeto de novo eu vou estar na fase de planejamento nesse caso aqui e vou colocar a tarefa de por exemplo pesquisar participantes especialistas em suas áreas de atuação certo? vou dizer que não está completo vou dizer que quem vai fazer vai ser sei lá uma outra pessoa João Henrique certo? e aqui poderia colocar as outras as outras as outras informações e vou associar ele a essa iniciar uma série internacional enfim acho que já ficou claro para você que a partir do template você começa a customizar e colocar do jeito que você deseja certo? você pode criar novas tabelas ou seja novos detalhes filtrar verificar em formato de por exemplo galeria vamos supor que eu queira ver no formato kanban e eu quero utilizar a prioridade ele vai me mostrar aberto por prioridade só tem um com alta prioridade os outros eu ainda não coloquei enfim de acordo com as informações que você vai colocando aqui você pode criar as diferentes visões a vantagem é não começar do zero utilizar um template agora diferente do que eu fiz no Notion eu vou mostrar como utilizar um template criado pela comunidade mas para um outro fim por exemplo controle de clientes ou seja utilizar um CRM no lugar de você utilizar um produto padrão utilizar um template já no Airtable vou pesquisar aqui por CRM vou ver o que ele me traz ele me trouxe várias opções tem CRM organizado para vários tipos de negócios eu vou utilizar esse daqui para controle por exemplo das atividades de uma empresa ou de uma startup que queira controlar os seus clientes como é que funciona esse 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 banco de dados ele mostra aqui as diferentes visões por pessoa por companhia por os tipos de interação ou seja para os podcasts que você pode estar criando e outros produtos mais eu acho esse formato interessante vou copiar essa base vou mandar copiar para dentro da área de blog e ele automaticamente vai nascer aqui vou renomear vou chamar de controle de clientes e prospectos pronto quando eu entrar aqui eu posso automaticamente passar a controlar os meus clientes cadastro de pessoas com as diferentes visões certo já tudo pronto companhias ou empresas de novo com as suas diferentes visões e aqui pode ser que tenha coisas que você não queira por exemplo você não tem podcast não pretende controlar nenhum tipo de coisa para o podcast não tem problema vem aqui e deleta a tabela pronto ou seja novamente utilizando templates você ganha produtividade e pode a partir de algo que alguém já construiu colocar o seu formato e as suas características sem ter que começar do zero evitando assim que você perca tempo recriando algo que já existe enfim isso é o que eu queria mostrar nessas duas ferramentas mas isso é válido para qualquer outras ferramentas que tenham templates não leve em consideração o fato de que você sempre tenha que criar do zero ao contrário reutilize aquilo que já existe e ganhe produtividade a partir da criação de outros faça também da mesma forma com aquilo que você cria compartilhe seja com a comunidade ou seja com as outras pessoas da sua empresa ou do seu departamento de trabalho para que eles não tenham que recriar aquilo que já foi feito por você e que atende as necessidades que você está buscando enfim por hoje é só nos vemos no próximo episódio a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto